Jesus, em geral, era o líder aceito dos meninos de Nazaré, daqueles que tinham os ideais mais elevados naqueles dias e na sua geração. Era realmente amado pelos companheiros do seu círculo, não apenas por ser justo, mas também por ser dono de uma simpatia rara e compreensiva, que revelava amor e beirava uma compaixão discreta. Nesse ano, Jesus começou a demonstrar uma preferência marcante pela companhia de pessoas mais velhas. Deliciava-se em conversar sobre as coisas culturais, educacionais, sociais, econômicas, políticas e religiosas com mentes mais amadurecidas. E a sua profundidade de raciocínio e agudeza de observação tanto encantava aos seus amigos adultos que eles estavam sempre mais do que dispostos a dialogar com ele. Antes que se tornasse responsável por sustentar a casa, os seus pais estavam constantemente buscando conduzi-lo para que ele se ligasse àqueles da sua própria idade ou mais próximos da sua idade, de preferência aos indivíduos mais velhos e mais bem informados, pelos quais ele evidenciava certa predileção. Mais tarde nesse ano, Jesus teve com muito êxito uma experiência de pescaria durante dois meses com seu tio no Mar da Galiléia. Antes de transformar-se em um homem adulto, era já um pescador de grande habilidade. O seu desenvolvimento físico continuou. Era um aluno adiantado e privilegiado na escola. Em casa, dava-se bastante bem com seus irmãos e irmãs, todos mais jovens, tendo a vantagem de ser três anos e meio mais velho do que o mais velho deles. Ele era bem tido em Nazaré, menos pelos pais de alguns meninos mais obtusos, que sempre se referiam a Jesus como sendo muito atrevido, como não tendo a devida humildade e a reserva devida de um jovem. Ele manifestava uma tendência crescente de orientar as atividades das brincadeiras e dos jogos de seus amigos jovens em uma direção mais séria e mais refletida. Jesus nascera para ensinar e simplesmente não podia refrear-se de agir assim, mesmo quando supostamente empenhado em brincar. José começou muito cedo a ensinar-lhe os diversos meios para ganhar a vida. A Galiléia era um distrito mais belo e mais próspero do que a Judéia e lá se gastava cerca de um quarto do que se gastava para viver em Jerusalém e na Judéia. Era uma província de aldeias agrícolas e de cidades industriais adiantadas, contendo mais de 200 cidades com população de mais de 5 mil e 30 de mais de 15 mil habitantes. Quando da sua primeira viagem com o seu pai, feita para observar a indústria de pesca no lago da Galiléia, Jesus havia acabado de se decidir por ser um pescador. Mas a convivência estreita com a vocação do seu pai o levou mais tarde a tornar-se carpinteiro, enquanto mais tarde ainda, uma combinação de influências levou-o à escolha final por tornar-se o instrutor religioso de uma nova ordem de coisas. Durante esse ano, Jesus continuou fazendo viagens para longe de casa com seu pai. Mas também visitava frequentemente a fazenda do seu tio e, ocasionalmente, ia a Magdala para sair em pescaria com o tio que morava perto daquela cidade. José e Maria muitas vezes se viram tentados a demonstrar algum favoritismo especial por Jesus ou a revelar o conhecimento de que ele era uma criança prometida, um filho do destino. Mas ambos sempre comportaram-se de modo extraordinariamente sábio e sagaz em relação a todas essas questões. Mas poucas vezes que, de qualquer modo, demonstraram alguma preferência por ele, mesmo no mais leve grau, o jovem foi logo rejeitando tal consideração especial. Jesus passava um tempo considerável na loja de suprimentos para caravanas e, assim, conversando com os viajantes de todas as partes do mundo, acumulou um volume incrível de informações sobre assuntos internacionais, considerando a sua idade. Esse foi o último ano no qual ele desfrutou de bastante tempo livre para as alegrias da juventude. Dessa época em diante, as dificuldades e responsabilidades multiplicaram-se rapidamente na vida desse jovem. A noite, na quarta-feira, 24 de junho do ano 5 d.C., nasceu Judá. O nascimento dessa criança, a sétima, acarretou complicações. Durante várias semanas, Maria ficou tão doente que José permaneceu em casa. Jesus ficou muito ocupado cuidando das tarefas do seu pai e dos muitos deveres ocasionados pela doença séria da sua mãe. Nunca mais a esse jovem foi possível voltar à atitude juvenil dos seus anos anteriores. Desde o tempo da doença da sua mãe, pouco antes dele fazer 11 anos de idade, ele havia sido compelido a assumir as responsabilidades de primogênito. Assim, foi levado a fazê-lo um ou dois anos antes que essas cargas caíssem normalmente sobre seus ombros. O Shazam, a cada semana, passava uma noite com Jesus, ajudando-o a aprofundar o seu domínio das escrituras hebraicas. E mantinha-se muito interessado no progresso do seu aluno, que era uma promessa. E assim, estava disposto a ajudá-lo de muitos modos. Esse pedagogo judeu exerceu uma grande influência sobre aquela mente em crescimento. Mas nunca foi capaz de compreender por que Jesus ficava tão indiferente a todas as suas sugestões concernentes ao projeto de ir para Jerusalém e continuar a sua educação com os doutos rabinos. Em meados do mês de maio, o jovem acompanhou o seu pai em uma viagem de negócios a Citópolis, a principal cidade grega de Decápolis, a antiga cidade hebraica de Betsean. No caminho, José contou grande parte da antiga história do rei Saúl, dos filisteus e dos eventos subsequentes da história turbulenta de Israel. Jesus ficou tremendamente impressionado com a aparência de limpeza e de ordem dessa cidade tida como pagã. Maravilhou-se com o teatro a céu aberto e admirou-se com a beleza do Templo de Mármore, dedicado à adoração dos deuses pagãos. José ficou bastante perturbado com o entusiasmo do jovem e tentou contrabalancear essas impressões favoráveis, exaltando a beleza e a grandeza do Templo Judeu de Jerusalém. Da montanha de Nazaré, muitas vezes Jesus havia contemplado com curiosidade essa magnífica cidade grega e tantas vezes perguntara sobre os seus extensos edifícios públicos ornados. O seu pai, todavia, sempre procurara evitar responder a tais perguntas. Agora estavam face a face com as belezas dessa cidade gentia e José não podia ignorar gratuitamente as perguntas de Jesus. E aconteceu que os jogos competitivos anuais, exatamente naquele momento, estavam em andamento, bem como as demonstrações de preparo físico entre as cidades gregas de Decápolis no anfiteatro de Citópolis. E Jesus insistiu para que seu pai o levasse para ver os jogos. E foi tão insistente que José hesitou em negar-lhe aquilo. O jovem ficou entusiasmado com os jogos e entrou, sinceramente, no espírito das demonstrações do desenvolvimento físico e da habilidade atlética. José ficou inexplicávelmente chocado de ver o entusiasmo do seu filho diante daquelas exibições de vaidade pagã. Depois que os jogos terminaram, José tomou-se da maior surpresa da sua vida quando ouviu Jesus expressar a sua aprovação a eles e sugerir que seria bom para os jovens de Nazaré caso pudessem ser beneficiados de tal modo por aquelas atividades físicas ao ar livre. José falou honesta e longamente com Jesus sobre a natureza má de tais práticas, mas ele bem sabia que o filho não se convencera. Amém. Amém.